A aprovação da reforma trabalhista vai influenciar diretamente nos direitos dos trabalhadores que foram conquistados com muitas lutas no decorrer da história. Olha, é o fim com certeza do que nós tínhamos de forma de relação entre o capital e o trabalho. Mudar radicalmente, as pessoas ainda não tem noção porque ela não entrou em vigor ainda. Entra em vigor a partir de novembro e a partir de novembro o risco se coloca muito grande porque ela fragiliza os sindicatos, limita a ação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, coloca o trabalhador individualmente a ter que negociar o seu contato de trabalho com a empresa, consequentemente fragiliza as relações entre o capital e o trabalho e ela vai redundar em redução dos salários e numa precarização das condições de trabalho. O fim não é só no país, tem muitos países lutando contra isso. O nosso palestrante aí está citando um exemplo do horário intermitente que ele é usado na Inglaterra e como vive esse povo que é colocado nessa situação. Seria bom eles mostrar também e mostrar a média salarial desses países. Querem plantar a lei de países que a média salarial é quatro, cinco vezes maior aqui no nosso país e não estão nem um pouco preocupados com o povo. E o Temer é o bandido da história do nosso país porque assinou essa sacanagem com o nosso povo aí. Porque quando você estabelece que um trabalhador pode ser contratado através de um contrato intermitente, isso significa o quê? Significa que o trabalhador não vai ter a garantia de uma jornada de trabalho diária, semanal ou mensal, não vai ter a garantia mínima de um salário diário, semanal ou mensal e ele, portanto, vai estar sendo colocado na vala comum como se fosse um boia fria de trabalhar quando o empregador quiser e receber somente por aquelas horas trabalhadas. Você tem o fracionamento de férias, você tem o chamado trabalho terceirizado, onde nós sabemos que hoje a grande maioria dos acidentes de trabalho e o trabalho mais precarizado é o trabalho terceirizado e, portanto, pode existir a partir de agora uma empresa sem que haja empregados daquela empresa. Ela pode contratar outras empresas subcontratadas que possam prestar esse serviço. Então, isso vai reduzir drasticamente o nível salarial, o valor que os trabalhadores recebem. Olha, a legislação aprovada é uma legislação que retira a proteção ao direito do trabalho e cria uma proteção às empresas contra o trabalho. Portanto, de fato, é isso mesmo. É o fim daquela era em que a legislação que o Estado promovia visava dar proteção ao trabalhador e agora nós temos uma legislação que dá segurança às empresas. Dizer que é o fim, eu acho que ainda é muito cedo, porque a sociedade vai lutar, vai resistir e, como nesse jogo, no jogo social, a partida não acaba nunca, a resistência vai gerar outras coisas. As empresas que acreditam que essa legislação vai ser aprovada sem resistência vão estar enganadas. Não vai ser fácil a vida dos trabalhadores, mas a história mostra que o jogo é... o resultado é revertido, porque como ele não acaba, nós vamos continuar lutando, vamos continuar brigando para que as coisas voltem para um padrão que não necessariamente é o mesmo. esperamos que volte para um padrão melhor, um padrão onde a relação de trabalho, a cooperação entre os trabalhadores e relações civilizatórias e civilizadas entre capital e trabalho possam resultar na melhoria das condições gerais da sociedade.